Hoje em tarde, hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu ris, teu amigo Quando ouvires falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte da cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vila a morte com a paz aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados Entregar tua vida a Jesus Trelharás se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha E da morte com a paz aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer te encontrar Louvado é o nome do Senhor Deus Eu não posso deixar de terminar este culto Sem dizer para você que Jesus te ama Eu não posso encerrar Sem dizer para você que a tua alma Ela é valiosa A tua alma Ela é especial para Deus A tua alma A tua vida Ela tem um valor É especial Em Cristo Em Cristo Jesus Porque a Bíblia vai nos dizer Que Deus amou o mundo De uma tal maneira Que Deus é o seu filho de gênito Para que todo aquele que deve crer Não pereça Mas tenha vida eterna Mas tenha vida eterna Aleluia Eu quero te falar de uma vida eterna Com Jesus Uma vida eterna Na eternidade No céu de glória Com Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia No texto que eu li No Evangelho de João Capítulo 14 Não se tome o nosso coração Credes em Deus Credes também Em Jesus Aleluia Na casa do Pai Há muitas moradas Aleluia Que nesta manhã de domingo O Espírito Santo de Deus Leve a palavra Que entra no teu coração Você possa dizer Senhor É vala para mim Esta é tão grande salvação Aleluia Deus não tem prazer Que o homem se perda Deus não tem prazer Que a mulher se perda Mas quer que todo homem Chegue ao conhecimento Da salvação Em Cristo Jesus Aleluia O Evangelho O Evangelho É pós nova Para salvar O Evangelho É pós nova E salvação Para a eternidade Em Cristo Jesus Aleluia E Jesus Falou a tua palavra E Jesus Diz-lhe Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida Ninguém tem prazer Ninguém tem prazer Se não por Jesus De Nazaré O Evangelho O Evangelho Jesus te ama E nós também A fé vem pelo ouvir Pode se aproximar E ouvir a santa palavra Aleluia Aleluia Porque enquanto você ouve O Glória A palavra vai gerando fé A palavra vai gerando vida E Deus vai trabalhando A favor da nossa vida Aleluia Oh Que bom filho aí meu irmão Louvado seja Deus Vamos orar com você Aleluia Porque a palavra Que bonde Ela transforma A palavra de Deus Ela restaura A palavra de Deus Ela restaura A palavra de Deus Ela restaura Ela muda Nós mais alegrias A palavra de Deus Ela ultra A palavra de Deus Do junto dEle E a penteia do Senhor Que é manso e humilde De coração Nós já vamos encerrar Mas a palavra que eu sinto Que é uma necessidade Aonde tiver uma alma Que quiser receber o oração Que quiser entregar a sua vida para Cristo Quem sabe Você se encontra desapontado Com tantas coisas Quem sabe Deus é acreditado Quem sabe Deus é acreditada Mas Deus é fiel A palavra de Deus Ela não lupa Porque a Bíblia dispensa Ela é os céus e a terra Mas a palavra de Deus Ela permanece Para sempre E vemos a humanidade Nós vemos os acontecimentos Porque a Bíblia diz Que nos últimos dias Evangelho do Jesus Cristo Que escreveu São Mateus Capítulo de número 24 Que nos últimos dias Os sinais haveriam de mim A haveria de ver peste Fome A haveria de ver guerra Das remotos É a palavra de Deus Se cumprindo Na íntegra Aleluia Quem sabe você se encontre Assustado Perturbado Aleluia Mas é a palavra De Deus se cumpriu E a tua alma Ela possui um alto preço Na cruz do cavalo Aleluia O povo Aleluia Que professa O Senhor Como salvador Das nossas aulas Aleluia Deus tem poder de curar Deus tem poder de ensinar Deus tem poder de transformar Aleluia Porque nos diz a Bíblia Em segundas cúnicas Capítulo de número 7 Versículo de número 14 Se o povo de Deus Se humilhar E orar E buscar a tua face E se arrepender do seu mau caminho Ele curará Ele ensinará A nossa fé Aleluia Agora Que aonde vocês tiveram Vem essa parede de comunicação Lembre de uma coisa Você tem um valor Especial para Deus Quem sabe você se encontre afastado Quem sabe você até já se pegou E na caminhada Você parou Você desistiu Aleluia Mas desta manhã O Espírito Santo Que voltará a abraçar a tua alma Oh louvado seja o nome do Senhor Um dia A trombeta somará Aleluia A trombeta somará Os mortos ressuscitarão primeiro Os mortos que morreram Esperando em Cristo E nós no vivo Seremos transformados E contaremos com Cristo Na glória Nós vamos orar com você Pela tua vida Pela tua vida Vamos apresentar os moradores do Jardim Japão E se você quiser a noite Eu te apresento cada jovem Eu te apresento cada adolescente Ó Deus soberano Cabe a criança Ó Pai, ajuda eles Dá a tua graça, ó Pai No nome de Jesus, Senhor da glória Ó Deus, esteja curando nesta manhã Esteja libertado nesta manhã Salvando nesta manhã Para a glória do teu nome E aqueles que estão afastando o Senhor da tua casa Aqueles que não conhecem o Senhor como salvador Revela para ela a tua salvação Revela para ela a tua salvação, ó Pai Vai tocar no coração Toca na alma Pelo poder, da loucura do evangelho Que é loucura para aqueles que perecem Ó Senhor da glória Eu te peço o nome de Jesus e abençoe a cada família Livra-lhe teu mal Para a glória de Deus Que a paz de Deus Que a paz de Cristo Que a paz do Senhor Jesus Reina a tua vida Reina a tua casa Reina a tua família E aonde vocês tiverem Se você acreditar, diga Amém Deus os abençoe No nome de Jesus